O paradoxo da liberdade é um dos três paradoxos apontados pelo filósofo da ciência, o Karl Popper, no seu livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Esse paradoxo parte da ideia de que a liberdade total leva à supressão do fraco pelo forte, seja liberdade de ação, seja liberdade de expressão. Ao cunhar o nome desse paradoxo, o Popper remeteu-se a Platão, segundo o qual o homem livre pode usar a sua liberdade absoluta para poder desafiar a lei, desafiar a própria liberdade e clamar por um tirano no poder. No entender do Popper, a liberdade, no sentido da ausência de qualquer controle restritivo, deve levar à maior restrição, pois torna os violentos livres para poderem escravizarem os fracos. Com isso, o Popper defende que qualquer espécie de liberdade será claramente impossível se não for assegurada pelo Estado. Então, inversamente, se um Estado controlado por cidadãos livres pode oferecer alguma segurança razoável. Então, a liberdade absoluta pode suprimir a liberdade em todos os aspectos.